Eu gostaria de agradecer a todos os deputados e deputadas que estiveram ao nosso lado nesses quase quatro meses de convivência e muito trabalho. Deputados leais ao Brasil e aos brasileiros. O Instituto da Propriedade Privada, previsto na Constituição Federal, corre sérios riscos de desaparecer. Estamos vendo isso acontecer na questão do marco temporal, onde milhares de produtores correm o risco de perder suas terras sem nenhuma indenização. Em outra frente, estamos testemunhando o avanço do MST sobre áreas produtivas respaldadas pelo governo federal e em decisões do nosso judiciário. Isso é um convite e tanto para os invasores. Infelizmente, as informações que nos chegam é de que uma vez encerrada esta CPI, haverá uma nova escalada de violência e terror no meio rural. A apresentação do relatório final da CPI do MST, na última semana, representou o ponto alto de um longo trabalho da investigação contra a escalada de invasões de propriedades urbanas e rurais. Além de se omitir, o Palácio do Planalto premiou liderança sem terra com cargos na administração federal, punindo o setor econômico mais importante do Brasil, o agronegócio. Neste exato momento, facções políticas da extrema esquerda estão aparelhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Por meio de documentos, relatos de testemunhas e diligências em acampamentos, a CPI do MST descobriu uma verdadeira indústria de invasões de terra. Por trás dessa máquina de terror, existe uma organização criminosa que se aproveita do fracasso do nosso modelo de reforma agrária para a prática dos mais variados tipos de crimes. Invasão de propriedade, depredação, furto, extorsão, ameaça, lesão corporal, maus tratos aos animais, trabalho análogo à escravidão, violência contra a mulher, crimes eleitorais, porte legal de armas de fogo, entre outros. Eu acredito que a CPI do MST conseguiu expor as vísceras do movimento para toda a sociedade brasileira. Aquela imagem do MST, Robin Hood, que tira do rico para distribuir aos pobres, foi completamente desmascarada. Pessoas humildes são arregimentadas nas periferias dos centros urbanos para engrossar o movimento e são jogadas em locais insalubres, vivendo em condições degradantes, sem água, luz ou esgoto tratado. Sobrevivendo assim por anos a fio, esperando pela titulação do lote que nunca virá. O MST trabalha contra a titulação como estratégia de manter o acabresto sobre os acampados. E quem se levanta contra essa situação sofre na pele as consequências. Violência física, psicológica, depredação do patrimônio e expulsão do assentamento. Também ficou comprovado a pressão que é feita sob os acampados para que votem nos candidatos indicados pelo MST e demais movimentos de luta pela terra. Mexer com o MST é enfrentar forças poderosíssimas. A CPI incomodou demais, avançou muitos sinais e foi pressionada a encerrar suas atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia. Estado campeão nas invasões de propriedades rurais e urbanas, privadas e públicas. A convocação foi desfeita por um ato da mesa diretora que apontou inconsistência no requerimento. Sete membros titulares da CPI, mais alinhados na defesa da propriedade privada, foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos e espaços generosos na administração pública. Este governo federal joga baixo e cobrou a conta dos partidos governistas e dos cargos entregues. Isso prejudicou diretamente na aprovação do relatório, uma vez que tínhamos e temos os votos necessários para aprovação do texto final. Para fazer frente a tudo isso que testemunhamos, estamos entregando ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma lista de projetos que endurecem as penas contra os invasores de propriedades. Batizado de Invasão Zero, esse pacote legislativo reúne propostas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Entre os projetos que hoje estamos entregando formalmente, destaque para o que veda a concessão de benefícios sociais, crédito agrícola ou nomeação para cargos públicos para quem participa de invasões. Outra proposta classifica como terrorismo os atos violentos contra propriedades públicas e privadas. E também o que permite a ação da polícia, sem a necessidade de ordem judicial para a retomada de propriedades invadidas. Por fim, mais uma vez, eu quero agradecer esta equipe de deputados guerreiros, que não tem preço, mas que sim tem valores. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanharam a CPI e passo a palavra ao relator Ricardo Salles. Foi um trabalho muito sério, muito árduo e muito necessário. Mas a sociedade brasileira conhecia pouco a outra face desses crimes relacionados às facções sem terra. A face da covardia, do abuso, dos crimes praticados pelas lideranças e militantes desses movimentos, dentre os quais uma das facções é o MST, mas não é a única. E se de um lado ele fustiga o agronegócio, mas o outro lado é muito covarde. É um lado criminoso, baixo, obscuro, em que essas lideranças utilizam os liderados, os mais humildes. Sabem que são a massa de manobra na mão das lideranças, que o próprio Stedley chamou de trapos. Esses são os líderes dessas facções sem terra pelo Brasil, que se utilizam dos mais pobres, dos mais humildes, enganam essas pessoas nas cidades, levam essas pessoas para viver no campo, prometendo paraíso. Mas quando chegam lá, é o inferno. Tratados como escravos, sendo obrigados a invadir propriedade, sendo chantageados, quando desobedecem, às vezes apanham, por vezes são expulsos. As lideranças ficando ricas, tendo casas muito melhores, tendo carros, tomando dinheiro dos mais pobres. E eles, há 10, 15, 20 anos, nos acampamentos e assentamentos, vivendo na miséria. Nós, como sociedade brasileira, não podemos compactuar com essa covardia que essas lideranças praticam em cima dos mais humildes. Aos pobres que sofrem tanto na mão daqueles que não têm o menor pudor em deles abusar. Muito obrigado, nós estamos à disposição para as perguntas. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro parabenizar todos os integrantes da CPI do MSD pelo trabalho. O PT deu um golpe na CPI do MSD porque nós comprovamos que tanto o MSD como a FNL e outras organizações são organizações criminosas. Isso com depoimentos feitos sob a responsabilidade e o juramento de dizer a verdade, com exame de corpo de delito, com vídeo, com foto e com as próprias diligências da CPI indo até os acampamentos comprovando que militantes do próprio MSD, militantes da própria FNL, são extorquidos, trabalham de maneira análoga à escravidão, com mercearias que superfaturam produtos quatro, cinco vezes o valor de mercado, trabalhando de graça para o MST e ainda fazendo trabalhos fora do acampamento para levar dinheiro para as lideranças do MST, pagando um tributo informal e ilegal de estado paralelo, tanto para o MST quanto para a FNL. Então se a CPI não tivesse desmascarado essas organizações criminosas, o PT não teria tido a preocupação de tentar fazer com que nós votássemos o tal do relatório alternativo ou mesmo de tirar membros da comissão. Como já foi muito bem colocado pelo relator, toda essa investigação, essas provas e indícios que foram coletados vão ser encaminhados para a Procuradoria Geral da República, para a Procuradoria Eleitoral e também para o Tribunal de Contas da União e essas pessoas serão responsabilizadas pelos seus crimes. Repito, a gente teve um caso de uma mãe que teve a filha sequestrada porque ela ousou discordar das lideranças do MST. A gente teve um caso de um casal em que o MST destruiu o barraco com eles dentro simplesmente porque eles ousaram discordar de ordens do MST. A gente teve um caso também de outro casal que também foi inchado por lideranças de Movimento Sem Terra porque ousaram discordar do movimento. E pior, denúncias de que dentro de assentamento do MST foi colocada urna eletrônica, nomeado mesário por determinado deputado e se não votassem naquele deputado ou no partido político daquele deputado, se a urna não saísse 100% com os votos para aquele partido e para aquele parlamentar, as pessoas eram coagidas, as pessoas eram extorquidas. Por isso, da representação eleitoral. Então, todas essas provas... Então, vamos sair da espuma, vamos sair das narrativas, vamos sair das mentiras. Nós coletamos provas e elas estão nos autos do relatório da CPI, que foi muito bem feito e muito bem construído, de que tanto a FNL como a MST são organizações criminosas que extorquem, torturam e exigem dos seus militantes uma obediência total e irrestrita. Eu tenho certeza de que, no que depender de todos os integrantes dessa CPI, todos esses criminosos vão parar na cadeia. Obrigado. Pessoal, estou aqui com o presidente da CPI, nosso querido amigo Zucco, conduziu com maestria os trabalhos. Nós produzimos muitas provas, muitos documentos, muitos indícios para responsabilizar todos os criminosos que, como muito bem nós expusemos ali na coletiva de imprensa, cometeram crimes de extorsão, de tortura, de intimidação e por aí vai. Eu quero agradecer, Zucco, por todo o seu trabalho, por tudo que você aguentou. Teve Ministério Público entrando na justiça contra você, porque você cortou o microfone de deputada que estava fazendo discurso em questão de ordem. Aí eu te digo, como presidente da Comissão de Educação, eu fiz isso centenas de vezes com homens e com mulheres e nunca sofri esse tipo de retaliação que você sofreu. Então, a perseguição em cima de você foi pesada, eu sei do que você teve a aguentar, por isso quero agradecer toda a parceria durante o trabalho da CPI. Quinto, foi um baita vice-presidente, perguntas inteligentes, realmente a gente, um trabalho conjunto da mesa e dos integrantes, conseguimos desvendar. O MST não é robinhote, o MST não tira dos ricos para dar para os pobres. Pelo contrário, eles cometem crimes. Eu não falo só do esbulho possessório, da invasão. É uma associação criminosa. Trabalho análogo à escravidão. Eles tiram as famílias que têm o sonho de produzir, mas eles não querem titular. Eles não querem realmente conduzir uma boa reforma agrária. Então, eu quero te parabenizar, te agradecer por essa parceria. Eu acho que nós vamos deixar um legado muito importante para a sociedade. E eu não tenho dúvida, que hoje fica muito claro para mim, o MST tem que acabar. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.